Salve, salve galera! Hoje é terça-feira, dia 12 de fevereiro. Eu, Caio Sá, estou aqui na São Paulo, paraquedismo e tem uma maluca que vai se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora. E aí, Ágata, tranquila? Tranquila. Como você é mentirosa, hein? Tem que fingir, né? É isso aí. Fala, Luizinho, o que foi essa ideia maluca aí? Eu. Você que teve a ideia mesmo? Eu que tive a ideia. Eu estou de férias, aí eu falei, não, vamos aproveitar minhas férias, vamos fora. E vocês são daqui de São Paulo mesmo? Eu não sou da Mestre. Legal, e aí você arrastou o maluca ali? Foi. Ali é o maridão? Tem que arrastar, é o maridão. Olha lá, ó. Você veio da ideia dela, né? Então é o seguinte, mulher, chegou ali em cima, olha para essa câmera aqui, ó. Manda beijinho, coraçãozinho, o que você quiser. O importante é tudo o que você falou, fingir que está gostando. É, eu não sei. Estão combinados? Combinadinho. Bora lá para cima, então? Aê, toca aí, é isso aí, ó. A aventura desse casal maluco aqui, ó. Só está começando. Ah, ali, olha ele aí, ó. Aê, cadê o beijo, cadê o beijo? Aí, o último beijo registrado aí, ó. Esse é o último, né? Não. Antes do salto, calma, você está muito nervoso. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, eu vou lá. Só volto com o paraquedas. E aí, mulher, como é que está o passeio aí? O passeio agora está ótimo. Legal, tá muito alto aí? Tá, um pouquinho, né? Então é o seguinte, ó, vai curtindo o passeio aí. Daqui a pouco o beijo vai te dar alto. Tá bom? Beleza, igual. A próxima vez que eu pegar essa câmera aqui, ó, eu vou estar lá fora esperando, tá? Tá bom. E aí, meu Deus, o beijo, fechou? Ah, meu Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. E aí mulher, gostou? Eu adorei. Aí sim, levanta aí, café para levantar. Muito bom. Recomenda? Muito, muito legal. Parabéns pelo salto, pela coragem e pela escolha da escola. Valeu, Brisa. Obrigada. Você já faz que nem essa maluca aqui. Sai do sofá e vem pra cá. São Paulo para que diz.